Zé Filipe Ludmila! Yeah! Se que para mim não sei te perder Me foi sincero Não deu nenhum motivo pra desconfiar E agora é assim É um prazer estar aqui contigo, Ludmila É um prazer estar aqui contigo, Zé Filipe E como é que é, Zé? Zé Filipe! Você disse que eu era inocente, baby Não te dei nenhum motivo pra desconfiar Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor Eu te disse que te amava e vi de sua mão Mesmo suspeitando que você diria não Eu me cortei, me dediquei de coração E do resto do mundo eu não quis saber Por que meu mundo era você Eu te amei Eu te amei Eu te entreguei meu coração Eu te dei minha vida Fiquei desolado E caí no segundo de ilusão Barulho, Rio de Janeiro! Como é que é isso? Então agora não me toca Eu não quero saber Eu não quero saber Eu te abraço Eu não quero saber Do seu amor Agora não me toca Se me não toca Eu não quero saber Se me não toca Eu não quero saber Do seu amor Agora é assim, Ludmila Me disse que você era inocente, baby Me foi sincero E não deu nenhum motivo pra desconfiar Me largou da mão Deixou o vazio no meu coração Eu te amei Me entreguei de coração Eu não quis saber Porque meu mundo era você E agora vejo Que isso tudo Barra, meu de quê? Como é que é? Então agora não me toca Eu não quero saber Não me toca Eu não quero saber Não me toca Eu não quero saber Do seu amor Então agora não me toca Eu não quero saber Não me toca Eu não quero saber Não me toca Mas pra que sou o centro vilão Deixa eu ir Joga a mão pra cima Quem tá feliz E agora me faz E eu preciso Os mirados Não usares por aí Bem Deixa eu ir Agora pode Agora pode Agora pode E aí Agora não me toca Eu não quero saber Não me toca Eu não quero saber Não me toca Eu não quero saber Do seu amor Eu não quero Não me toca Eu não quero saber Não me toca Eu não quero saber Não me toca Não me toca Eu não quero saber Do seu amor E assim O amor que eu te dei agora Vejo que foi igual Foi então Tudo foi igual Foi então Tudo foi igual Tudo foi igual O carinho que eu te dei Todo aquele amigo que eu te dei Todo o amor que eu te dei Eu agora vejo o campo Foi ele e vão E os gritos Vem aqui Ludmilla Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Assim Aqui 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 Zé Filipe Ludmilla Lá no céu No alto Assim é Portugal Então agora Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Do teu amor Que eu não quero saber Se fosse um Não quero saber Eu 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 não quero saber Tô, 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 tô